Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, eu peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, que a gente tá chegando aos 18 mil inscritos, então dá aquela moral, dá aquela força. Enfim, e mano, já me segue no Instagram, arroba Rafa Nunes com SZ, mano. Se tu vier do YouTube pro Instagram, comenta lá, me chama nos stories, fala Rafa, cheguei pelo vídeo do Yutoba, que eu vou compartilhar, mano, beleza? Enfim, hoje a gente tá aqui pra mais um Quanto Ganha o Youtuber, dessa vez com o Lode Turzinho, o carinha da Louds, Lodes, Louds, mano, desculpa aí se eu tô falando errado. Enfim, o cara é mito, o cara já tá com 5 milhões de inscritos, cara. Um dia eu quero chegar nesse nível. Enfim, lembrando que esse vídeo não tem o intuito de expor ninguém, até porque é uma métrica, né gente? É uma análise também do canal, então, cara, todo mundo que eu falo aqui, eu sou fã, né? Eu assisto, então, não tem o que dizer, mano. E também alguns eu trago por causa que o pessoal pede, né? Enfim, só pra dizer isso antes que alguém fale, nossa, Rafael, ele não ganha isso, ele ganha mais. Gente, é tudo uma métrica, os únicos que sabem quanto ele ganha é o YouTube e ele mesmo, né? E os pais dele, porque ele é menor de idade. Enfim, então, deixa outro like, se inscreveu no canal, então bora lá pra mais um vídeo de essinha, né? A gente tá aqui, análise no Social Blade, é um site super legal e não... Enfim, mano, vamos lá. Atualmente ele tem 298 vídeos, mais de 5 milhões de inscritos. O tipo de canal é games e ele se inscreveu em 15 de fevereiro de 2017. O ranking em games é 277, não tem aqui o ranking da, sei lá, da cidade. E, ah, vamos lá, nos últimos 30 dias ele teve mais de 90 mil inscritos e mais de 10 milhões de visualizações. É coisa bagarai, família, o que é isso, hein? E os ganhos mensais estimados. Como é que funciona isso, mano? Queria lembrar a todos, primeiramente, que o Social Blade, ele não leva em conta se a pessoa usa a The Block, que é, tipo, bloqueia os anúncios, não leva em conta se a pessoa tem o YouTube Premium e tudo mais. Enfim, leva uma série de contas, né? Então, por isso que é sempre uma média, tá, gente? E lembrando que esses ganhos mensais são estimados. Por quê? Porque nunca vai ser o mínimo, que é 2,7 mil dólares, e nunca vai ser o máximo, que é 43,7. É sempre um meio termo. Eu diria, chutando baixo, inclusive, 10 mil dólares por mês no Yutoba. E na data de hoje, que é 13 de abril de 2021, o dólar tá 5,72. Se ele ganhar 10 mil, ele tá ganhando mais de 57 mil reais. E lembrando, mais uma vez também, galera, é bom frisar isso, porque esse valor, ele nunca vai ser limpo. Ele vai ter imposto de renda, taxa de conversão. Depende do banco também, que cobra a taxa de venda. É diferente da taxa de compra do dólar. Então, tem uma série de fatores que vai alterar, vai afetar, beleza? Então, dito isso, né? Então, seria esses 57 mil reais, mas com muitos descontos, né? Então, tudo depende. Tudo depende. E o dólar muda todo dia também. Então, se ele não for receber no dólar no dia de hoje, amanhã já pode ser mais baixo ou mais alto, né? Então, tudo depende. Vamos voltar pras métricas aqui. Então, vamos lá. Agora, analisando, né? Diariamente, o Load Tourzinho tem mais de 3 mil inscritos e mais de 360 mil visualizações. Semanalmente, ele tem mais de 21 mil inscritos e mais de 2 milhões e meio de visualizações. E nos últimos 30 dias, como eu comecei dizendo, né? Ele teve mais de 90 mil inscritos e mais de 10 milhões de visualizações. Caraca, mano. Eu queria ter só até o final do ano que ele ganhou em 30 dias, que é 90 mil inscritos, mano. Ganhar minha plaquinha aí. Mano, o sonho... Meu sonho é ganhar a placa de 100 mil inscritos, mano. Caraca, gente. Caraca. Vamos lá. Esses gráficos aqui. Aqui o de cima é o gráfico de visualizações e de baixo em inscritos. Eu gosto de chamar esse de gráfico da vida. Por quê? Porque é assim, mano. Como a vida é feita de altos e baixos. Então, a gente põe um carrossel assim. Tem altos e baixos. Altos e baixos. E assim vai indo, mano. Então, ó. Começou ali, ó. Com um pouco, ó. Foi indo, foi indo, foi indo. Baixou, 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 baixou. E assim vai. É assim a vida, mano. É altos e baixos, mano. Então, a gente sabe que um canal do YouTube tá legal quando tu vê isso aqui, ó. É vida é feita de altos e baixos, assim como o YouTube. Então, é isso aí, mano. A gente sempre tem que superar as adversidades. E vamos finalizar aqui com os ganhos anuais e estimados. Lembrando também, família, que o dólar muda todo dia. E todo o mês é um valor diferente, né. Ele pode ganhar mais, ele pode ganhar menos. Então, isso é uma variante gigantesca. E assim como os ganhos mensais, estes também são estimados. Então, variam entre o mínimo de 32,8 mil dólares a 524,9 mil dólares. Mesma coisa. Nunca é o mínimo, nunca é o máximo. É sempre um meio termo. Ou seja, de 32 a 500, eu diria 100 mil dólares. Vamos ser humildes, né. 100 mil doletas. 100 mil doletas. Aqui é 10. Seria mais de 570 mil reais. Mesma função, gente. Mesma função. É só pra gente ter uma curiosidade. Eu chutei baixo ainda. Ele poderia muito fácil ganhar 200 mil e já passaria de 1 milhão e 100 mil reais, né. Enfim, espero que vocês tenham gostado dessas curiosidades. Mais uma vez, eu peço que deixem o like. Se inscrevam no canal. Então, valeu. Falou. E fui.